Oi meninas, eu sou a Rosana Andrade, eu amo moda, moda está em mim, está intrínseco em mim as pessoas sempre me perguntaram dicas, ideias, quando ia se vestir, se arrumar eu queria investir numa coisa profissional, eu já tive loja de roupas femininas um tempo e precisei desfechar infelizmente, mas eu sempre gostei, as meninas iam comprar roupa e elas falavam sobre o corpo delas e eu não identificava aquilo que elas diziam mas eu também não sabia o que dizer, não sabia como orientá-las e eu já conhecia a K pelo Youtube, eu seguia a K pelo Youtube, sempre segui, sempre aprendi muito com ela e quando eu soube que ela ia fazer, que ela tem na verdade, que ela tinha um curso profissionalizante de consultora de imagem, eu falei, cara é isso, é isso que eu quero mas a minha primeira intenção era fazer o curso para poder ajudar na minha venda de roupas porque eu fechei a loja física, mas a minha intenção era ter uma loja online uma loja digital, vamos dizer assim, para vender roupas femininas mas hoje eu entendo que todo esse caminho foi trilhado para eu ser a melhor consultora de imagem possível que existe e com isso eu encontrei o curso profissionalizante da Caca Volcante e realmente gente, eu me encontrei, eu pesquisei vários depois disso e o melhor que eu pude encontrar realmente foi a escola de moda Caca Volcante gente, é a melhor, sem dúvida, quanta coisa eu aprendo e cada vez que eu revejo as aulas eu aprendo mais, é maravilhoso, é tremendo, vale muito a pena e hoje eu consigo me conhecer, o interessante do curso foi que eu me conheci e eu sei, tenho certeza do quanto eu posso ajudar muitas mulheres ao meu redor então vale muito a pena, eu sou apaixonada pelo curso e uma outra coisa que eu queria falar também é sobre a equipe gente, a equipe de apoio da Caca Volcante é a melhor não tem uma vez que eu precisei das meninas, da equipe, do suporte que elas demoraram a me responder, que elas não me atenderam eu fiquei com alguma dúvida sem resposta, não teve tudo que eu precisei, a equipe dela é a melhor, é perfeita então é isso que eu tenho que dizer, espero que vocês estejam bem, que vocês tenham gostado e vale muito a pena, tá? Um beijo!